Olha só, as queimadas no Pantanal aumentaram mais de 500% em 2020 e ameaça a produção e a vida da fauna e da flora na região. O governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ambiental por conta das queimadas na região. A medida assinada pelo governador Reinaldo Azambuja tem validade de 180 dias. Enquanto isso, bombeiros e produtores rurais lutam para evitar a propagação do fogo e dos prejuízos. Pelo alto, a dimensão das áreas de matas incendiadas. Em terra, o trabalho árduo dos bombeiros, dia e noite para tentar conter as chamas, a vegetação seca e as altas temperaturas colaboraram para deixar o local mais suscetível aos incêndios. Esse ano a gente tem uma condição atípica, o Pantanal tem muita biomassa acumulada e isso nos traz uma preocupação maior. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município de Poconé, mais de 20 mil hectares já foram destruídos pelo fogo. O nosso Pantanal está em chamas. A partir de hoje nós vamos começar a confecção do decreto municipal de situação de emergência devido às emergências ambientais. E não só pelo fogo que também a gente está sofrendo no Pantanal, como também o fogo na área urbana, o fogo no entorno, nas pequenas propriedades aqui das partes altas também. As chamas sem controle deixam para trás um rastro de destruição e prejuízos, onde flora e pastagens clamam por socorro em um só tom de cor, o cinza. Nesta propriedade, cerca de 1.500 hectares de pasto foram destruídos pelo fogo. Esse incêndio que está tomando proporções enormes e já está praticamente incontrolável. Então os produtores estão preocupados, o pasto que vai ficar sem ele, o gado correndo, o animal, fauna, flora, tudo isso. E nós precisamos que as autoridades competentes estejam junto com a gente. O Corpo de Bombeiros tem mais de 180 homens em campo atendendo incêndios em todos os municípios, todo o estado do Mato Grosso. E por isso nós temos duas equipes aqui já trabalhando em Poconé, mas nós vamos ter uma reunião já hoje aumentando o efetivo para combate aqui na região do Pantanal com todos os meios necessários para a gente, de fato, conseguir controlar e extinguir esse incêndio. Ao mesmo tempo a gente pede para que os propriedários possam nos ajudar a fiscalizar aquelas pessoas que ainda insistem em, de repente, utilizar fogo num período tão propício para a progressão de incêndios. E trabalhar de forma conjunto, integrando seus recursos, podendo colocar à disposição de uma região de propriedades, maquinários, caminhões de água, possam promover em conjunto aceiros para a proteção das suas propriedades. Tudo isso colabora para que a progressão dos incêndios não avance no interior de suas propriedades. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, de janeiro a julho, foram contabilizados 554 focos de calor no bioma. Mais de 530% que no mesmo período em 2019. O destaque foi o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, que passou de três para mais de cem ocorrências. Mato Grosso. 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 Mato Grosso.